Desodorante, antitranspirante, above, men, elementos, ukan jato seco Mais detalhes logo após a vinheta Minasá, konnichiwa, irashaimase, bit desu, yoroshiku, né? Desodorante, antitranspirante, above, men, elementos, ukan jato seco 150 ml, preço 7,39 Da linha Elementis, o antitranspirante, above, ukan, traz uma fragrância sensual, amadeirada Com saída cítrica, notas de... Uma fragrância sensual, amadeirada Com saída cítrica Notas de ambar e cedro E no fundo, musque Para você impor a sua presença como um vulcão Sua fórmula composta por bio-elixir sem álcool E sem tricoção Proporciona 48 horas De proteção e conforto Fragança, família, olfativa, oriental, aromático Pessoal, o nome aqui já fala vulcão Você usando esse desodorante, você já chega chegando igual vulcão, hein? Eu super recomendo Notas de saída Lavanda, sálvia, pimenta, rosa e manjericão Notas de corpo, cedro, ambar, jasmin, noir Notas de fundo, madeiras brancas Kumaro, sândalo Hummm Cheirinho bom demais O desodorante, vulcão Especialmente desenvolvido para deixar a sua pele com muito conforto E com muita intensidade Trazendo uma fragrância com poder sensual e amadeirada Para você impor a sua presença como um vulcão Axilas saudáveis e com aroma marcante e above Trouxe bem-estar acima de tudo Além de muito cuidado à pele Mas não seria bom demais, hein? É como um vulcão É, aqui já está falando que é o vulcão Você chega chegando como um vulcão Em tudo que fazem, que procuram perfumes que reforcem a autoconfiança, a atração, a masculinidade e o poder de sedução Cheiro de riqueza Com sensações únicas de frescor, tranquilidade e leveza Não perca tempo e adquira axilas saudáveis com above benefícios Para você amar Toque macio e seco Fórmula sem álcool Combate o suor E mau odor Proteção máxima para o dia a dia, hein? Hummm Cheirinho bom demais Ai, ai Gostou? Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente abaixo Suri de Wachanu Bye, bye Tchau 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 Tchau